E o desejo de sangue afinal tu irás saciar E a carne eu serei no teu paladar O mesmo destino que em sangue me ungiu A carne afastou-me qualquer sensação O rosto é um feneiro que insulta esse amor O rosto é um feneiro Piedade não, olha o teu destino então Para sempre essa visão aos olhos teus Deus nos deixa, não me assusta nem me dói Teu coração é que guarda todo Espere, eu acho que tem mais alguém Vizinho, mas de prazer, mas de honra sem igual Deus, eu bem que quis nos receber Pois bem, agora sim, essa noite é especial Chega, por Deus eu peço, já chega Tu não tens pena Meu amante mostra tanta paixão A mulher, o tio! Eu peço, por compaixão É que eu peço Pois é, para amor Tudo é da vida, paixão Crispe, crispe, crispe Crispe, crispe, crispe Quero ver a vontade A vontade Que se eu seja bem-vindo Mal a ela eu não paria Ela não vai pagar Se os pecados São Deus Chama os teus cavalo já Lembrando a tua tua perto do olhar Nada te salva mais Exceto o sofrer sim Venho e me reço Meu caminho Salva-se o teu amor Refusa e verás o teu amor morrer Tem que escolher Eis que não arrepando mais Chore por ti Por compaixão e dor Mas eis Que agora é ódio Estou Que agora é o teu amor As hãs de Deus Que agora é a vida E a tua vida É a vida Na sua vida As sãs de Deus Não arrepando mais A estender Então comigo Vai ficar Com ele então A te poder Porque prefere Que ela brilhar Já A nossa E todos A nossa E a sua 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 A sua E a sua E a sua E a sua Não adianta Não adianta A sua E a sua E a sua Eu não tenho Tenho mais paciência. Faça a sua escolha! E brilhante a sua escolha, A sua escolha, A sua escolha! Amém. 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 Amém.